Marcelo colocou, boa noite, teve algum problema com os CRs que estavam renovando para mais sete anos automático aí, aí o meu mandei uma renovação e fala que está com validade para mais sete anos ainda. Marcelo, então isso, cara, deu uma discussão absurda, chegou até para a DFPC, a DFPC mandou comunicado e tudo mais, o que que acontece? Foi alegado pela DFPC que os CRs emitidos a partir de 2019, eles têm a validade de dez anos, os abaixo de 2019, abaixo do decreto, eles têm a validade de três anos, e que não pode ser prorrogado de forma automática, porque estaria contrariando a própria legislação. E teve caso ali de pessoas que entraram com pedido de renovação e foi até indeferido, falando que o CR dele tinha validade de até dois mil e tanto, ele pediu uma segunda via, na segunda via saiu validade de 2022, porque o bug tinha acabado e ele teve que entrar com o processo de renovação de novo. Em contrapartida, teve outras regiões aí do Brasil, que simplesmente a pessoa pediu uma segunda via e está lá com o CR, tanto no sistema quanto a segunda via, com validade até 2028, que eram os dez anos dele, né? Então, o que que eu recomendo? Verifica dentro do sistema o que que consta a validade do seu CR, certo? Vê lá, abre qualquer processo e clica na etapa 1, que é os seus dados, e lá vai estar ver CR. É um botãozinho verde.